E opiniões de ódio contra mulheres agora serão investigadas pela Polícia Federal. É o que diz a lei Lola, sancionada pelo presidente da República, Michel Temer. O tema foi debatido essa semana em audiência pública aqui na Câmara, com a presença da escritora Lola Aronovitch, que dá nome à lei. O site Rio de Nojeira, que ainda está no ar, ensina como misturar produtos químicos para produzir ácido para ser jogado em mulheres feministas. Em outra publicação, diz que mulheres gordas deveriam simplesmente se matar. Esse tipo de publicação foi debatido hoje em audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A chamada Lei Lola, que já está em vigor, transfere para a Polícia Federal a competência para investigar crimes de misoginia na internet que ocorrem quando alguém usa o ódio contra as mulheres. O objetivo é endurecer o combate a essa prática. A professora Lola Aronovitch é autora do blog feminista Escreva Lola Escreva. Ela conta que foi ameaçada de morte várias vezes e chegou a fazer 11 boletins de ocorrência. Lola acredita que a nova lei, que leva ao nome dela, vai desestimular muitos agressores, uma vez que a Polícia Federal irá quebrar os anonimatos. Tem muitas empresas que não querem associar o seu nome, a sua marca, com gente que propaga ódio. Então essas pessoas, quando elas são expostas, quando, se elas por algum motivo são identificadas, elas vão ser despedidas. Elas têm dificuldade para encontrar emprego depois, né? Então, é porque a gente está num mundo que não aceita mais esse tipo de atitude. Então, eu espero que as pessoas pensem antes de propagar ódio na internet. A professora Luiziane Lin solicitou a realização do debate. Ela afirma que os agressores se escondem em publicações anônimas, mas lembra que a Polícia Federal tem recursos para descobrir os verdadeiros autores e já efetuou as primeiras prisões. Alguns dias depois da lei ter sido aprovada, como ela teve uma repercussão muito significativa, principalmente na grande imprensa, a gente teve imediatamente pessoas que estavam sendo acusadas. Uma quadrilha criminosa que praticava o chamado crime cibernético foi preso. Inclusive, pessoas que não estavam, que agiam, inclusive, em outros estados, né? Atacando mulheres, atacando, muitas vezes, a honra, atacando, fazendo ameaças graves, ameaças de morte, etc e tal, eles foram presos. Então, eu acho que isso já foi um resultado da repercussão que a lei que a gente chama Lola, que é essa lei que você se colocou, ela, eu acho que ela começa, de fato, a fazer história no Brasil.